Icaro, bora brincar com tua bola? Não, minha mãe não deixa? Ah, pois quando eu estiver brincando com minha slime, eu não vou deixar você nem tocar o dedo nela, nem pense de vir me chamando. E mesmo? Tá bom, vou pegar. Tu já vai, né, brincar com esses meninos que só mexem em areia que os cachorros mijam? Que que tem? Que que tem? Que que tem? Sim, brinca só nessa rua. Tá bom, oxe. Só avisando, é nessa rua. Espera. Vai patinar o seu filho pra fazer o gol? Por que o meu? Porque a bola é minha. Aff. Ei, viu? Cuidado com essa bola aí. Tá bom, nós sabe. Pois é, do jeito que ela é chata, cuidado pra não bater na porta dela. Cuidado pra não deixar a bola passar e acertar no portão dessa bicha velha. Tá bom, eu sei. Icaro, a velha, ela vai furar essa porta. O que é isso? E se minha porta eu vou cavar vocês? Venha, venha, eu vou chamar minha mãe. Charme aquela morta foia que eu tô ganha pra acabar com a vida de um. Mas a rua é pública. Pública é meu guelo. Bata de novo pra eu furar essa merda aqui com a faca. Mulher, aquela velha é amarga, nem deixar as crianças sem criança. Mulher, ela não teve infância. O pai só tava na roça pra tá catando algodão. E outra, ela não tem nada a ver com isso, que as crianças nem é dela. Se eu ver um dos meus levando reclamação dela, viu? Eu não me seguro. Mulher, o estatuto do endosso tá aí. E o da criança também. Pior que é verdade. Meu filho, ela é muito desunida, muito desunida. Os vizinhos nem um gosta dela. Não, e com razão. Porque como é que a pessoa é daquele jeito? Oxe, meu filho, eu lembro o dia que Coco tava doida procurando, tava pensando pra fazer chá pro menino e ela não deu. Pois é, e lá no quintal dela tinha, que lá da laje de vó dá pra ver. Isso é muito feio, é muito feio, Guilherme. Não, tomara que eu não fique velha assim. Pois é, minha filha, quer paz, vá pra um asilo. Meu filho, eu acho que nem o asilo aguenta ela. Eu só digo uma, quando o Vitória é meu, o jeito que ela tá tratando os meninos dela. E eu vou fazer questão de ser a primeira a contar. Mulher, eu não sou tu tá contando fofoca, não. Mas tu já viu que aquela bicha fica falando com teu menino? Como é a história? Por que ela fica dizendo com meu menino? Agora tem um, hoje eu não tô boa de jeito nenhum. Mulher, não quer que o menino brinque na rua, como se ela fosse dona. Ó, mulher, eu não vou arrumar briga, porque eu não sou tu tá brigando. Agora, se meus meninos chegarem aqui, me contando essa história, aí eu vou tomar uma providência. Vou sentar, é certa. Não teve aquela época que morreu um monte de gato? Foi ela. Aqueles que morreram de veneno? Não, esse aí foi o que Mariquinha matou. O que essa velha matou foi de chumbinho. Passada. Saudade de Chanin. Chanin vivia aqui em meu muro. Ah, eu lembro. Ele era doido por tripa seca. Eu vivia a chama dele. Chanin, Chanin. Eu não vou mais brincar nessa rua, não. Agora você vai brincar assim, que foi você que me chamou lá em casa? Eu não mandei nós, não, Sofia. Se bater de novo, eu digo que foi vocês. Vai logo. Também, Sofia. Parece que é só a Ícaro que chuta. A bola é minha. Devagar, viu? Tá bom. Devagar! Eu não avisei, me dê essa bola. Eu vou chamar minha mãe. Eu vou furar essa bola com minha peixeira. Essa é a bola. O que foi, menino? Eu senti. É a velha. Minha bola. Fala com a boca, meninos. A velha que pegou a bola dele. Eu não acredito, não. Eu tava só esperando. Mas eu vou lá agora. Mulher, leva uma pra tua menina. Tem essa, tem a preta. Que linda. Tem a preta, hein? Olha ali, foi ela mesmo. Ô, gente, o que foi que esse menino bonito tá chorando? Tá chorando porque a senhora pegou a bola dele. Vitória, se acalma. Se acalma nada agora, deu. Bola? A bola que você pegou dele. Bola? Eu? Não. Que bola? Faça o favor de devolver. Quem pagou fui eu. Mulher, tu vai se trocar por uma idosa. Ah, a bola deles brincar, né? Sim, essa mesmo. Eu disse. Eu disse. Não brinque na rua. Tu se arrasou. Pá, nas bolas. É mentira dela, tia. Tá me chamando mentirosa. Loco eu. Não foi carro, não. Foi ela. Mulher? Tu quer matar a velha do coração. Ela não quer. Oxe. Daqui a pouco ela tem um infarto. Deus me lembre. Não. Eu acho que... Ó, o que tu tá dizendo? Eu acho que começou. Ai, meu Deus. Ah, eu tô tendo, diria. Não, moleque. Calma. Ai. Acorda, milha. Acorda. Ela, ó. Não tem mais nada a ver, não. Não vou dizer mais nada com ela. Vá, menino. Bora. Deixa essa bola. Eu compro outro no mercado. A via, cuida. É, como você já foi. Já foi. Já foi, mulher. Tá bom, então. Oxe.